O centro, o pessoal que está em situação de rua, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindas O pessoal da militância, das ONGs, o pessoal de isso, de longe, da zona sul, da zona norte, da zona leste, da zona oeste Sejam muitos, todos e todas bem-vindos, nós fizemos essa festa inteira pra vocês Sem nenhuma restrição Não, pra que a gente possa se libertar, a gente possa se divertir E a gente possa também, no dia a dia, ter a consciência de cuidar da gente e do amiguinho que está próximo, tá bom? Então assim, usa a camisinha, bem legal, bem gostoso A gente tem muitas crianças, adolescentes, a gente tem muitos adultos, muitos, muitos velhos e velhas A palavra certinha é essa, velho e velha E velho e velha também tem relação sexual Usem camisinha também, tá bom? Então assim, do fundo do coração da tchaca, eu agradeço o convite Vim porque adoro a militância, faço com a alma, faço com toda a minha força Mas eu faço também por mim, pra que a gente possa existir E resistir faz parte da luta Muito obrigada Fique com o chá Fique com o pão Fique com o chá Obrigado, Thiago Obrigado, Delícias Bom domingo pra vocês Obrigado, Thiago Cardoso Queria que você ficasse mais, hein? Então eu vou ficar Vai, então fica Tá dando tchau por quê? Eu vou chamar o menino que vai se apresentar agora Ele é um menino lindo, ele é um menino sexy, ele dança, ele canta, ele participa de todos os concursos que existem na noite Vou ficar Ele é uma graça Quero que vocês recebam com todo carinho o Magister Palmas pra ele Magister Eu já peguei, deve ser Quem gosta de Madonna? Vivo Voa Vivo Ivo Vivo Ivo Vivo Vivo Ivo Ivo